Hahahaha Voltamos com esses sons tridente Não é? Maravilhoso Pois é Incrível Agora que eu dei spoiler, já tinha dado spoiler Deve ser bizarre Que deu meio bug na minha Que, que, que? Que eu to falando? A gente tem que falar com o limão Fala louco esse limão, que eu não aguento mais esse barulho Tá. Por que você está aqui? Cala a boca daquele bicho logo. Limão grã. Propriedade foi roubada. Minha bela, maravilhosa espada. O quê? Ele não está dançando. Ele não tem ouvido. Será que ele está junto com o outro cara? Por que a cabeça de limão está gritando? Ah, é cabeça de limão. Cabeça de limão é aquele que está gritando. Por que a cabeça de limão está fazendo aquele barulho horrível? Horrível. As doces canções de limão chamadas... Doces canções. Estou vendo as doces canções. Você estava dançando antes? Sim. O barulho não suportava a vida da dança. Eu vi a peça. Não sei o que é que é. Qual é a cabeça de limão parar? Ah, meu Deus. Vamos enfiar o negócio. Talvez possa nos ajudar. Você quer ver a minha espada? Você trouxe a minha espada. Vou dar uma espadada lá. Enfiar a espada naquele troço ali para ele parar de ficar gritando. Não, ele... Ele sempre está com... Começará novamente para que todos ouçam isso e se continuarem assim. Nossa! Nossa! Chega! O cara, ele é muito louco. Eu sei. O nome dele é Limongrams. Limongrab. Limongrab. Cara, ele é muito esquisito. Olha isso! É. Tem um episódio que é assim. É tipo aquele cara que tem aquela... Tipo o da pintura lá. Eu não sei qual é a pintura, mas que bem a gente pode... E ele está tentando pegar um mosquito. Mano, ele está tentando pegar um mosquito. A casa dele está pegando fogo. Ele está tentando pegar um mosquito. Tá. Fariu mesmo. Com certeza. Então, vai. Tem um pão. Tem um pão. Tem um pão. Tem um pão. Eles estão falando super certo hoje. Gente, qual é o sentido de... Mas enfim, tá. Tem pouca coisa mesmo. Gente, qual o sentido... Ah! Meu Deus! Eu não acredito! Eu sanguei tanto em ferrela. Oh, meu Deus! Ela é muito linda. Ela tinha cabelo grande, mas tudo bem. A gente pode... Não. Mas ela tem. Só que está preso. Na foto ali está preso, mas aqui não. Parece ficar paciente. Por que você está aqui? Então, por que você está aqui? Por que sacanearam seu cabelo nesse jogo? Por que você está aqui? Por que as pessoas... Olha aqui, ó. Na fotinho. Você está tudo bem? Chateado. O que porra que ele fez? Acho que não conseguiram separar o... Que tipo de problema? Meu pai... E os subordinados deles não tem... Não tem de nada que ela falou porque eu não estou lendo direito. Olha só, tem um cristal aqui, ó. Ah, raposa! Ah! Ah, minha linha. Estão procurando uma espada. Tá. Do limão... Do limão... Limão grave. Veja que você tem feijões. Feijões aqui. Meio estômago está roncando. Você importa se eu pegar alguns? Ah, não. Fique à vontade. Ah... Não! Como que ele pegou? Eu não sei. Tirou da bolsa dele, né? Tipo... Ai, olha aqui o meu feijão do bolso. Ah, compre já o feijão do bolso. Exato. Você precisa da... Ele sai oferecendo ajuda. Cara, o fim... É o cara mais legal do mundo. Ele sai oferecendo ajuda para todo mundo. Por isso que o jogo nunca acaba. Eu não quero mais ler. Vai. Eu não quero mais ler. Pode ler. Vai. Pode ler, eu não quero mais ler. Você precisa de nossa ajuda. Bem... Postos. Postes. Postes. Burra. Analfabeta. Conta para eles o que eu falei hoje mais cedo. Mandaram. É mandarem. Mandarem. Nossa, é mesmo? Tipo assim, ela falou... Eu vou mandarem. Não é eu vou mandar, não. Eu vou mandarem. É, tipo, muito sem querer. Na minha cabeça estava super certo do que eu estava falando. Tipo, eu falei assim... Ah, eu vou mandarem fazerem. Nossa senhora, me dê a mão. Vai, sai daí. Eu vou mandarem fazerem, tá? Ai, chega. Doe até o ouvido. Meu ouvido sangra. Ai, eu sempre esqueço que o fogo é quente. Não! Imagina. Fala aí com canelinha. Imagina, o fogo é tão gelado, mas tão gelado. Não dá nem pra encostar. Cadê o cachorro do canelinha? Não sei. Não quero saber do canelinha, não. Tem que falar com ele. Peguei madeira. Tem que ter vilagem. Mano, larga esse mosquito, cara. Qual o seu problema? Não. Se eu não tivesse um também. Não sei o que é. A borboleta. Pô, isso... Mas... Tá mais pra uma mariposa, né? Pra mim, isso era o mosquito da dengue, mas tudo bem. A gente pode ver, né? É isso. Não bosta. Não deveríamos ficar perambulando tanto. Precisamos consertar. Alguma coisa que eu não entendi. É a cerca. Volta lá. Ali, ó. Feijão. Não dá. Acho que a canelinha fez um bom trabalho construindo essa cerca. Qual é a parte que a gente tem que arrumar? Essa daí? Não. É um portão, cara. Ué? Eu não estou entendendo. O que a gente tem que fazer aqui? Não estou entendendo. Também não. Cuidar daqueles postes de cerca antes. Postes de cerca. Volta aí pra lá mesmo. Postes. De cerca. É pra lá, é pra cá, então. Vê aí o que aparece nesses outros negócios aí que tá brilhando. Ué? Minha coisa. Minha coisa sempre. Agora tá lá na princesa de fogo. Tem como eu falar com ela de novo? Sim. Sim. Você construiu aquela cerca antes que os guardas de fogo cheguem. Mas que cerca? De que cerca você está falando, criatura? Pra mim a cerca já está construída, mas tudo bem. Eu também acho, é. Aperta aquele negócio e vê quais os trecos estão brilhando ali. Eu tô... Ah, tá apertado? Tô. Só esses três. Não dá pra tacar esse troço no fogo não? Ali no fogo não? Acho que não dá pra mexer muito no fogo. Não. Sempre coloca a mão no fogo, cara. E dá pra dar o negócio do... Não? Vê o que a gente tem lá no inventário. Três madeiras. Pode. Dá pra combinar as madeiras com o Jake? Não, acho que... Essa daí daí eu entendi. Adoim não tem nada pra fazer aqui. Não faz a mínima ideia do que a gente tem que fazer. Não dá pra ir pra cá. Precisamos consertar a cerca. Mano, que cerca? Dá pra falar pra gente? Pô, tem uma cerca já aí construída. Não tô entendendo. Caramba. Aí onde estão os feijões? Não, não tem nunca pra falar dos feijões. Pô, princesa. Que cerca você... Vê se é pra cá, então. Que? Como? Tem uma coisinha ali, ó. Que a gente não enxergou por causa do fogo, né? Não, acho que não. Então não é como essa. Põe outra cerca, não? Gordo. Espera, pessoal. Deixem os postes. Cerca de lado. Agora eu sei como posso lidar com ele. Ah, o que você sabe sobre... O que você sabe sobre o incêndio? O seu incêndio? Ele fez incêndio, né? Ou o incêndio é o cara. Não sei o que vocês estão falando. É isso mesmo. É um cara. Porque o incêndio chegará primeiro. Ou uma... Meio que uma tropa, né? Ou uma coisa assim. Muito pontual. Não, é ele mesmo. De... O incêndio está ali. Vou falar pra ele na minha vida. Tá difícil falar incêndio, hein? Incêndio tem alguma arma? Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ótimo, incêndio. Olfato muito sensível. Coisas fedidas, então. Coisas fedidas, o peixe não é fedido. O Jake é... Ótimo. Tá, eu não li nada que ela disse. Então, você vai me explicar. Porra. O Jake é esse. Que nem você. Você deveria fazer só duas vezes antes de comer feijões, cara. Nossa. Não dá pra gente... Ah, dá por aí... Que que é isso? Que que é isso? Uma sacola. Ó. Eita. O que é isso? Som de carro. Aquelas coisas vibrantes dos alto-falantes. Vai ser melhor do que nada. Ah. Bora, desce. Bora, olha aqui em cima. Tchau, Silma. Tchau, Silma. Burra. Meu Deus do céu. Eita. Eu acho que eu ia me jogar. Eu acho que eu ia me jogar. Também que não é. Ai, putz. Cheguei lá. Que sujo. E aí, cara. Feijões, me dá um... Aí, ó. Fica aí. Outra sacola. Andar pulando. Não, peraí. Por que eu faria isso? Eu também. Por que eu faria isso? Justiça pra esse problema. Ah, caraca. Vai, pega aí. Jake? Oi? Oi? A gente tem que achar sacola agora pelo mapa. Ó, a gente tem que fazer uma parada bem fedida. Ou se a gente pede pro Jake peidar dentro do saco já. Alguma coisa assim, não sei, né? Na verdade. Você come mais feijão. Não é? Para aí. Então agora a gente tem que juntar as coisas, né? É. Tá. Vamos lá. A burra não sabe onde é, né? O botão. Será que a gente tem que juntar as sacolas com a madeira? Não, é o botão de Jake mesmo, filho. Ele vai pedalando as sacolas. Ó. 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 Não falei! Caraca. Vai, faz isso com as outras. Caraca, maluco. Bomba de... Não. A gente tá ganhando. Acho que a gente tá ganhando. E agora? Pronto. Essa madeira aqui. Bota aqui, não tem muita madeira. Eu não sei pra que que seria essa madeira. Não, pra que que a gente usou? A gente tinha três madeiras. Não, a gente usou uma ali. Não, o Jake só sentou ali pra poder coisar. Então tem que usar ali, não tem? Não, a gente usou uma madeira aqui. Não, a gente não usou não. Usamos. Não, tinha uma madeira que... Não, tinha uma madeira que tava alta e o Jake foi sem... Não. É. É sim, tá certo. Usamos uma madeira. Agora eu tento usar mais uma, então. Não dá. Não? Então essa madeira vai servir pra alguma coisa lá pra frente. Tá, vamos então ver o que que... Vamos falar com a... Com a princesa. Com a princesa de fogo de novo. Mano, aquele cara ainda tá atrás da mariposa. Putz, chega aí. Ok, princesa de fogo. Estamos prontos pra colocar a armadilha. Ótimo. Ela evaporou. Ela sumiu. Bora. Como assim? Tá, assim. Tá bom. Ela revela o meu fedor o mais rápido possível. Marraram onde? Clica aí com o botão pra ver onde que... Olha, ó. O pneu aqui? É. É uma só que a gente usou, né? Tem mosca em volta do seu saco. Porque está fedendo. Vai, coloca lá o outro. Tem mais um. Tem que ver aonde? Aí, aí, aí. Colocar aí. Tá. Que destrói. Vamos lá. Caraca, vamos lá. Vamos de novo. Ih, caraca. Chegou o incêndio. Gente, que bicho é esse? Vai, Clarice. Mata eles. Vai, usa especial. Especial. Eita. Que espada é essa? Não sei. Ah, acho que é uma das minhas novas espadas, não é? Ó, bosta. Vai, mata, Clarice. Eu tô tentando. Eu tô tentando. Então, vocês dois pensam que podem protetir. O Jake não tá batendo, seu idiota. O Jake não tá conseguindo bater. Caraca. Nossa, eles são fortes. Ó. Que isso? Ó, Jake. Ele tá se defendendo? Aqui, ó. Tenta estourar. Não, eu não estouro. A princesa que estoura. Ela estourou uma. Tem que levar ele pra perto. Ah, lá. Caraca. Deixa-se, babaca. Vem daqui. Então vem pra cá. Vem pra cá que ele vai vir atrás de você. Aí, ó. Vem. Vai, bate nele. Eu tô tentando. Ah, já foi. Nossa, coitadas. Tá, mas eles desmaiaram nessa vez. Combate concluído. Beleza. E aí, ó. Cadê a princesa? Tudo? Se não, a gente tá levando a lugar. Volta, então. Tem que voltar pra falar com ela. Tá igual a porra. Tá aqui ela. Bom, gente. A gente vai terminar o vídeo por aqui. Vocês querem saber quem vai com você? Óbvio que querem. Quem não quer? Aguardem o próximo episódio. Sim. Oh, meu Deus. O que eu tava fazendo? Vocês viram isso? Dá um close ali, né? É. Então. Então. Deixe seu like aí no vídeo. Seu joinha é muito importante para o canal. Ajuda muito. Inscreva-se no canal caso você ainda não seja inscrito. Agora eu tô gerando meu dedo quebrado. Agora eu tô gerando meu dedo quebrado. Ai, ai, dói. E comente aí o que vocês estão achando desse aí. E compartilhe também nas suas redes sociais. Com seus amigos. Com sua família. Uhum. E até a próxima. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo.